Música 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 Oh, a layout! That is so good. This is crazy! I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm going to be able to do that. This is what I'm trying to do. O meu Deus, eu amo isso! Eu disse que tinha uma motoração aqui, mas tem uma espécie de direção. Boa, boa! O que é isso? Eu acho que essa é a última vez que todos estão on board. E aqui nós estamos mudando. E aqui nós vamos lá. Obrigado. Obrigado.